O encontro do projeto Olhar Sulfuroso, dentro da programação da 21ª Semana Nacional de Museus, reuniu a fotógrafa e arte educadora Tati Naila e a arquiteto urbanista Adriane Matis para um bate-papo mediado pelo produtor cultural Alisson Dias. O objetivo do evento foi fazer uma reflexão sobre o patrimônio cultural, artístico e histórico de Poços de Caldas. O Olhar Sulfuroso, hoje, com muito prazer, convida a professora que já foi docente, hoje ela é uma ativista e artista visual, Adriane Matis, que será intermediado também pelo produtor cultural Alisson Dias. Nós iremos aqui discutir e falar um bate-papo tranquilo, calmo, sobre a importância de sentir bem pertencido na cidade de Poços de Caldas. O reconhecer é a base para que eu possa estar dentro da cidade. O projeto Olhar Sulfuroso, ele busca esse reconhecer, esse apresentar à cidade. É a principal motivação para cuidar, manter e projetar a nossa cidade naquilo que ela tem de mais especial, que são as águas, suas montanhas, a sua origem. Esse bate-papo, na verdade, ele traz Tati, Naila e Adriane Matis, que são mestras nos assuntos que a gente vai tratar aqui. E vale muito a pena todos que estão em casa acompanhar o trabalho de ambas e vir para cá também saber mais sobre tudo que vai ser debatido e acompanhar tudo que está rolando nessa Semana Nacional dos Museus.